Oi galera, olha quem tá visitando a gente aqui no bunker do Globo, o Vitor Angelo, meu amigo blogueiro que eu acabo de saber uma excelente, mega excelente novidade, o Vitor vai contar tudo pra gente e o Vitor sabe que no meu blog ele tem fila A e ele tem camarote, então conta pra gente Vitor a parada do Modo e Música que você é roteirista Então, eu faço, na realidade a gente criou, eu e o Ariel, um projeto chamado Modo e Música, faz um ano deu tudo certo, graças a Deus, entrou a Luminosidade, o Paulo Borges, o Gustavo e aí a Fashion TV também entrou junto na parada e conseguimos finalmente produzir os programas são, nesse primeiro, que a gente quer fazer mais depois, mas nesse primeiro vão ser 13 programas sobre vários movimentos, alguns meio acoplados, uns mais bem desenvolvidos ou não mas tem desde punk, a New Wave, a sertanejo, funk carioca a gente quer muito entender, os programas querem muito entender essa relação entre moda e música e como que a música tá sempre influenciando a moda, a moda tá sempre acompanhando a música como que esse diálogo é importante, porque o punk também não existiria sem o Cabelo Espetado sem a Viviane Westwood, então como a moda também é fundamental nesse papel dos movimentos jovens como ela tem esse barato e o projeto é muito bacana, nós vamos fazer um lançamento domingo eba, vou tá lá, vou tá lá é, domingo aqui não o Daniel Conte já me convidou, Maria Prata, o Paulo, você, eu vou tá lá, vou tá lá, vou tá lá todo mundo, a gente vai lançar o teaser, né, do programa, pra as pessoas terem uma ideia é apresentado pelo Gastão Moreira, que a gente trouxe de volta aí, que é apresentador do MTV entende muito de música, é uma pessoa querida e vão ter várias pessoas entrevistadas, entre elas o Lula Rodrigues aqui vai ser uma pessoa... quando a história começa nos anos 40 não percam, não perdem por esperar e você tem, torno a dizer aqui, apoio com abertura total nesse blog você tem fila A e conta tudo pra gente que você conseguiu de imagem, a gente boca tá boca no mundo eu tenho certeza que a galera que frequenta esse blog vai ficar amarradona também tá ótimo tá bom? Lula, obrigado bota teus meninos aí no meu encalço, eu tô louco por aqui mas o Henrique tá ali, ó, guardião do futuro tá ali e me sabe minha pista e conta tudo tá certo e depois você vai prometer dar uma olhada lá no blog que agora tá mixando mídias não, quero muito ver novos vídeos, né isso quero muito ver, que agora tá cada vez mais experimentações isso é bacana maravilha, querido, um super beijo beijo, obrigado Lula obrigado você, tchau tchau